Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lili? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, tá? Aproveita, ativa o sininho e pegue todas as dicas, tá? E por falar em dica, qual é a dica de hoje, Lili? Olha o que eu preparei pra vocês, gente! Que coisa mais fofa, tá? Me diz, esse aqui não merece um joinha, hein? E por falar em joinha, gente, obrigada por vocês que estão... Gente, olha isso aqui, ó! Que estão somando com o canal, isso mesmo! Eu quero agradecer a vocês, sabe? Porque isso tá ajudando muito, mas muito mesmo, ao YouTube notificar as meninas! Gente, olha isso! Deixa eu colocar agora óleo rosa, tá? Olha o que eu preparei pra vocês! Olha, bem verão! Então, uma mistura de brilho, aí, ó... Você também vai poder aproveitar essa dica e fazer assim, ó... Sem o pompom e sem o aplique. Olha como fica lindo! Maravilhoso, né? Agora, minha paixão, gente, tá? Nisso aqui, ó... Isso aqui é sucesso em venda, tá? Porque mistura tendência, brilho, as cores que estão sempre em alta e combinam com tudo, né? Então, vamos lá aprender? Chega de lero-lero, vambora? Então, bora lá, hein? Sem lero-lero que o assunto... Lero-lero que o assunto ficou sério! Pra fazer esse arquinho, o que nós vamos precisar? Eu, tá? Já encapei um de dentinho, tá? Com a cor que eu vou usar. Eu vou até passar a medida desse arquinho de dentinho, porque vocês estão sempre pedindo. É, ó... Trinta e seis, tá? E, ó... Dois pedacinhos da fita número nove, ó... Que é trinta e oito milímetros. Algumas têm quarenta, tá? De doze centímetros, tá vendo? E um pedaço, tá? Da número nove. Aqui, gente, eu tô trabalhando com a Sandin, tá? A Sandin 199, de quarenta e nove centímetros. Deu pra ver aqui? Ó... Vou focar pra vocês verem. Focou! Isso aí, ó... Colabora! Bom, fita número dois, pra acabamento, pra encapar o arquinho. Eu vou usar esse aplique aqui, que ele fica super em alta, tá? No verão, tá vendo? Pra colar ele, nós vamos usar a Tecbond número dois. E o pompomzinho, que eu amo trabalhar, tá? Esse pompomzinho é o de dez milímetro. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, ó... De dez milímetros, tá? Então, bora? Agulha, linha, tesoura, cola de silicone. E assim nós vamos embora. Vamos pegar, ó... Pra começo de história, tá? Os dois pedacinhos de doze centímetros, tá? Você vai fazer isso aqui, ó... Igualzinho, ó... Tá vendo? Ó lá... Mil... Feito isso aqui, ó... Nós vamos separar... E... Vamos selar as pontas. Nossa, a chama tá alta... Peraí, gente... Eu tava... Esse isqueiro aqui, ele recarregava. Eu acabei de recarregar ele. Agora, o que que aqui, ó... Tá vendo? Você vai colocar ele nessa posição aqui, ó... Ponta com ponta. Ponta mais larga, tá? Aqui, nós vamos passar um pouquinho de cola. É pouca coisa, tá? Não precisa passar muito, não, ó... Vamos lá... Ali, ó... Só pra segurar mesmo, tá? Eu só dou essa... Sujada aqui, você vai fazer isso, ó... Entendeu? Vamos fazer isso aqui. Vou deixar aqui do lado... Que agora, nós vamos trabalhar com a de 49 centímetros, tá? A de 49 centímetros, nós vamos selar as pontas, tá? O meio... Dobrar no meio de novo. Vamos lá? Prontinho. Agora, pra armar o laço, vocês vão fazer isso aqui, quer ver, ó... Deixa eu tirar aqui um pouco. Limpar. Vocês vão pegar aqui, tá vendo, ó... Vamos lá? Você vai dar uma volta, tá? Deixa eu voltar pra focar bem aqui na câmera, aí. Ó, uma... Tá? E duas... E duas... Viram? Dei duas voltas, tá? E vou segurar aqui. Tá vendo? Aqui, nós vamos passar um pouquinho de cola de silicone. Vamos lá, ó... Vamos lá, ó... Prontinho. Só pra dar uma apoiada... Vou botar um biquinho de pato aqui, tá? Prontinho. O outro lado ficou assim, tá vendo? Ó... Então, o que que nós vamos fazer, tá? Você vai colocar assim, ó... Linha com linha, marcação com marcação, tá? E você vai segurar pra poder colocar ele bem reto, tá vendo, ó... Aqui... Eu monto por baixo, por quê? Porque é mais fácil, tá? De me achar, ó... Se eu achar, deixar a marcação retinha... O outro lado também vai se achar, ó lá, ó... Tá vendo? Ó... Isso aqui mesmo, ó... Tem que ser pontinha com pontinha, tá vendo, ó... Olha lá... Aqui, ó... Marcação seguindo marcação, ó... Tá? Vou colocar... Esse aqui, aqui... Já posso soltar esse biquinho de pato daqui, tá? Agora, nós vamos virar aqui, ó... E eu vou encaixar aqui nesse meio, tá vendo, ó... Aqui, bem na marcação, ele vai ficar assim, aqui atrás, viu, ó lá... Tá? Se você quiser, você usa, sim, como apoio... Pra poder te auxiliar, tá? Eu, geralmente, seguro com o dedo ali e tá ótimo... Então, vamos lá, ó... Ok... Gente, eu vou tirar porque eu não consigo... Segurar muito o bico de pato na mão... Vambora! Então, ó... Aqui, hein... Essa aqui é a parte de cima, tá dando pra ver, ó... E essa aqui é a parte de baixo... Então, ó... Um... Dois... Olha o tamanho do ponto, tá? Puxei... Três... Agora, ó... Quatro... Cinco... Conferir se tá pegando aqui atrás, ali, ó... Tá pegando, hein... Seis... Seis... Olha lá... Vou voltar pra cá... Sete... Oito... Ali, ó... A marcação aqui... Nove... Dez... Total de dez pontos, tá? São seis aqui... Nesse X... E dois de cada lado... Vou tirar... Tá? E... Vamos... Puxar... Tá bom? Ó... Puxei... Tá vendo, ó... Prontinho... Arrumei... E vou voltar... Com a agulha aqui por dentro, tá? Eu gosto de voltar com a agulha por dentro... Porque eu acho que fica muito limpinho... O acabamento, tá? Olha lá... Tá vendo, ó... Olha como ficou atrás... Deu pra ver, ó... Isso aqui... Agora, nós vamos cortar aqui... Eu corto a linha... Tá? Lembrando que eu trabalho com a linha de pipa, tá? Agora, vamos lá... Vamos fazer... Esse acabamento... Do laço... Porque a gente já vai montar o arco, tá? É rapidinho... Então, ó... Eu vou passar cola quente aqui... Vou pegar a fita número dois, tá? E vou colocar aqui... Ó... Aí, vou abrir aqui... Vou virar pra vocês verem... Tá vendo que eu boto o dedo aqui pra abrir, ó... Pra ele abrir a fita... Pra não embolar... Pra passar... Tá? A outra fita número dois... Então, agora eu vou botar aqui, ó... Um pouquinho de cola... E vou girar... Olha lá... Fazendo o acabamento, tá? Aqui... Eu vou passar mais um pouco de cola... E vou dar a segunda volta, tá? Pra ficar bem bacana o acabamento... Então, vamos lá... Ó... Bora... Agora eu corto aqui... Deixa eu chegar pra cá... Vou dar uma selada... E vou passar a cola quente... Tá vendo, ó... Ok... Olha que lindo... Prontinho... Ó... Vou dar aquela arrumada nele... E ele já tá pronto pra ir pro arco... Olha que lindo... Olha como fica atrás... Agora vamos lá... A medida que eu vou colocar o laço, tá? Ó... Eu vou colocar ele... Exatamente aqui... Então... 14 centímetros, tá? Então eu vou passar cola no 14 centímetros... E vou colocar... O laço aqui, ó... Cuidado pra cola não borrar... Ó... Eu vou tirar esse excesso aqui... Com a unha... Aqui embaixo o pompom... Deixa eu tirar... Tem que ter esse cuidado aqui... Ó... Eu sempre peco nisso... Que eu quero que fique fixo... Eu taco cola, né? Aí o que acontece... Porra... Mas tem que ter esse cuidado... Vambora... Tec bond... Número 2... Vamos passar aqui... E vou colocar o coração... Agora eu vou ficar segurando... Exatamente o coração, tá? Ó... E já vou começar... Ir aplicando os pomponzinhos, tá? Eu gosto de começar... Com a fita... Com a bolinha rosa... Então, ó... Eu vou ir fazendo assim... Mostrar pra vocês, ó... Bolinha rosa... Bolinha azul... Bolinha amarela... E vou fazendo essa terapia aqui... Terapia maravilhosa... Que vai dando um resultado... E trazendo... A alegria... A gente trabalhar com cores... Que torna o nosso dia... Mais alegre... Agora eu vou adiantar... E já volto, tá? Ó... Me empolguei tanto... Que até ultrapassei... Aqui, ó... Eu fui o acabamento... Até faltando... Tá vendo, ó... Uns centímetros... Por conta da orelha, tá? Deixa eu passar pra vocês... Três centímetros, tá? E aqui... Eu já comecei... Tá vendo, ó... Peraí... Que minha unha tá suja de cola... Vamos lá... Amarelo... Rosa... Azul, ó... Amarelo... É muito rápido isso aqui, gente... Rosa... Azul... Olha lá... Ó... Vou fazer mais duas vezes... E acabou... Tá? Ó... Amarelo... Rosa... Esse pompomzinho... Ele gruda com a cola quente... Porque ele é tecido... É... É... Como é que fala? Ah, gente... Esqueci o nome... Tá mais cinco horas da manhã... Como é que eu vou esquecer, né? A mente já tá até cansada... Mas vamos lá... Aqui ainda dá pra mais um pompomzinho, tá? Então, ó... Rosa... E... Rosa... Finalizei... E olha como que ele fica maravilhoso... Vou tirar os coisinhas... Fica perfeito, tá? Fica lindo... Leve... E bem estiloso... Bem tendência... É um sucesso em venda... Você gasta vinte e seis pomponzinhos, tá? Então, ó... Vou colocar aqui... E aqui... E ali... Quanto você vende... Um arco desse? Bom... Eu vendo a vinte e cinco, noventa, vinte e seis reais... Pelo... Meu custo, tá, gente? É o meu custo... Então, eu consigo vender... Por quê? Porque pra mim sai super em conta, tá? É... Aqui você gasta pouca... Sante, né? Nem um metro... Então, um pomponzinho... Você gasta vinte e seis pomponzinhos... E um aplique e o arquinho... Então, ele tem uma aparência de ser um arco luxuoso... Porém... Ele não é tão caro, tá? Olha que lindo... O que vocês acharam? Gostaram? Espero que vocês produzam bastante... Que vocês vendam... Que faça sucesso na mão de vocês... Igual as minhas clientes amam! Já fiz muito desse aqui no atacado... Vou voltar agora com ele pro verão... Porque as cores aqui, ó... Pega muito... Muitas roupas infantis, tá? Que lindo que ficou, gente! E o que eu digo hoje pra vocês? Qual a mensagem, gente? Primeiro, o sonho... Mas conte o seu sonho apenas pra Deus, tá? Por quê? Porque, olha... As pessoas irão te aplaudir... Quando você chegar ao seu sonho... Que será o topo, né? Porém... Elas não vão te ajudar a chegar lá... Só Deus vai! Então, não espere... Que as pessoas realizem o seu sonho... Arregaça a manga... E bora na caminhada... Porque... Quem quer, faz... Quem não quer, dá desculpa... E fique na paz... Que você tenha... Um dia maravilhoso, tá? Um beijo... No coração... E até a próxima dica! Tchau, tchau!